Da Caixa Forte para o Palácio da Ajuda, as célebres pinturas de miró resgatadas da falência do Banco Português de Negócios regressam ao olhar do público. Depois de terem sido expostas no Porto, as 85 peças do pintor surrealista catalão vão estar patentes em Lisboa até o 8 de janeiro. O governo português tinha cedido à pressão da opinião pública em março ao revogar a venda das obras em leilão, que deveriam ajudar a compensar as perdas da falência do BPN. Agora os visitantes têm uma oportunidade para realizar um percurso de seis décadas na carreira de miró ao longo de desenhos, pinturas, colagem e trabalhos de tapeçaria. Depois de desenvolver esta linguagem visual, ele consegue utilizar esta linguagem como nós utilizamos a nossa ao criar novos significados, ao fazer a ponte entre linguagens. Como comissário, quero que o público olhe cuidadosamente para estas imagens. As obras de propriedade da Fundação de Serralves deverão percorrer todo o país numa exposição itinerante antes de integrarem uma grande mostra dentro de quatro anos em Barcelona, a cidade natal do pintor.